Vem, eu vou amar você Jamais vou te esquecer Quero ao teu lado viver eternamente Sou sua grande paixão Volta meu coração Vou confessar então que eu te amo Quero te tirar pra dançar Nessa canção eu vou te falar Que eu não consigo te esquecer E para sempre eu vou te amar Quero ser teu amor Volta por favor E eu agora estou te esperando Quero te tirar pra dançar Nessa canção eu vou te falar Que eu não consigo te esquecer E para sempre eu vou te amar Quero te tirar pra dançar Nessa canção eu vou te falar Que eu não consigo te esquecer E para sempre eu vou te amar Vem, eu vou amar você Jamais vou te esquecer Jamais vou te esquecer Quero ao teu lado viver eternamente Eternamente Vem, eu vou amar você Jamais vou te esquecer Jamais vou te esquecer Jamais vou te esquecer Quero ao teu lado viver eternamente 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 Eternamente